E aí moçada, aqui ó, na liveira, com coisas no rancho, fazer um pudim, massa, sarato, sem resenha, pô, faz muita resenha, muita resenha pra fazer uma receita, tá aqui ó, a forma já tá untada, com açúcar mascavo, eu vou usar poucos ingredientes, eu vou usar meio litro de leite caipira, ó, leite caipira, 500 ml, dois ovos, ó, a geminha amarela, caipira, olha a casquinha que você vê, ó, dois ovos, vou usar uma xícara de açúcar cristal, pode ser da marca da sua preferência, não tem problema, e bolacha de maizena, ó, bolachinha de maizena, nós vamos bater no liquidificador, isso aqui é, tem que ser rápido, eu não gosto de muita resenha, não dá certo. E tem um segredinho que eu vou fazer agora, que vocês vão ver. Bateu bem no liquidificador, Vou levar a forma, no fogão, a lenha, ó, já tá untadinho, a água já está quente, vou botar ali, ó, vamos abrir aqui, já está pronto, um pouquinho de trabalho que é solito, ó, Já está fervendo, e o segredo, que esse pudim aqui, ele vai ferver por 20 minutos, aqui já está noitinha, nós vamos complementar, que está quase pronto aqui, isso aqui vai ser outra receita, com uns pedaços de mamão, que está sendo feito um doce. Pode ser feito com frutas cristalizadas também. Daqui um pouco, eu volto, olha aqui o fogão da lenha, sarado, daqui um pouco eu vou tampar agora, daqui um pouco, eu vou voltar, eu vou voltar 20 minutos, aí eu vou mostrar o resultado final, olha, está fervendo, moçada, nenê Vieira com coisas do rancho, aquele doce de mamão, vai ser com leite, mas outro dia eu faço a receita. Música Música